Chegou a hora da justiça nas mãos do povo. Os crimes contra a vida no Brasil, eles vão ao tribunal do júri. São sete pessoas da sociedade. O juiz ali não é quem dá a sentença, não. Não é ele que fala se é culpado ou se é inocente. É o povo. E agora talvez o povo vai poder fazer justiça nesse caso aqui. Depois de quase dois anos, os acusados da morte da jovem Ariane Laureano vão a júri popular agora. O crime foi cometido, segundo ali, essas pragas aí, para testar se um dos acusados seria psicopata. Eu refiz todos os passos finais da Ariane. Eu vou lembrar esse caso agora, na tela do Cidade. A mãe ainda acredita em justiça. Eu peço muito a Deus que vai ter justiça, sim. E eu estou, assim, ansiosa, né, pelo resultado. Por mim também, pela morte da minha filha, mas pelas outras mães, né, que também tem filha adolescente, que pode correr esse risco também. Dois dos três maiores de idade acusados pela morte de Ariane e Bárbara Laureano de Oliveira vão à júri popular na próxima segunda-feira em Goiânia. O crime foi em agosto de 2021. Jefferson Cavalcante Rodrigues e Enzo Giacomini Carneiro Matos vão enfrentar o julgamento popular. Vamos resgatar o caso. Naquele fatídico dia 24 de agosto, ela foi chamada por essas pessoas para encontrá-los aqui, ó, no Lago das Rosas, no setor oeste, em Goiânia. Ela saiu da casa dela, lá no setor dos funcionários e veio para cá. Ela andava a pé, ia de patins, ia de skate. E aí, naquele dia, ela veio. A desculpa dos bandidos era para que eles iriam tomar um lanche, encontrar, dar um rolê, tomar um lanche. Coisa de jovem, coisa que todo jovem faz. O que ela não sabia é que, ao se dirigir para cá, ela estaria dando os últimos passos da vida dela. Isso porque os quatro, três maiores de idade e uma menor, os maiores são Jefferson, um homem, Enzo Giacomini, conhecido pelo nome social de Freia. Raíssa e Raíssa. Raíssa seria a pessoa que testaria a capacidade de ser ou ser psicopata, ter psicopatia. Ou seja, o teste era matar alguém e não sentir sentimentos de tristeza, de remorso. Porque quem não sente isso, logo, é um psicopata. E esses bandidos colocaram o plano em ação. Eles passaram alguns dias vendo ali quem seria a pessoa ideal para eles cometerem essa covardia, essa atrocidade. E escolheram justamente a Ariane porque ela era franzina, era uma menina magrinha, menorzinha, e logo ofereceria menos resistência. Estava pronto o plano para matar a Ariane. Uma vez dentro do veículo, o plano covarde foi iniciado. Na direção do carro, estava Jefferson, então com 22 anos. Aqui onde eu estou, do lado, estava o Enzo Giacomini, chamado também de Freia, então com 18 anos. No banco de trás, as três. De um lado, estava a menor de idade, do outro, Raíssa, com 19 anos, ela que queria ver ou não se era uma psicopata, e no meio, a vítima Ariane. O sinal para que o crime fosse iniciado era uma música tocada no rádio. E além da música, um estalar de dedos. Ali eles iniciariam o crime. Ariane foi atacada, estrangulada, asfixiada, e depois ainda recebeu facadas. Daqui, seguiram destino ao local, onde iriam fazer a desova do corpo de Ariane. Eles vieram até a rua J50, aqui no setor Jaó. Uma rua, que tem fim ali, não tem seguimento, e do lado de cá, Aguimar Elias vai vir comigo, ela também acaba logo ali. Isso mostra que eles conheciam a região, que eles planejaram o que fariam. Eles desceram o corpo da Ariane, e jogaram bem aqui. Eu não vou conseguir ir até lá, mas logo ali, eles chegaram a entrar na mata, e lá, eles esconderam o corpo. E o que eles fizeram, para esconder o corpo? Colocaram isso aqui, que é comum, nesse pedaço aqui, porque muita pessoa joga lixo. galhas, folhas, foram colocadas, e também isso aqui, entulho. Durante sete dias, a polícia, a imprensa, a família da menina, a sociedade goianiense, todos procuravam a Ariane. Inclusive, os bandidos, chegaram a ir, até a mãe dela, consolar, dizer também, que estavam preocupados, que estavam ajudando, a procurar, a Ariane. A família, não pôde ter, nem um velório, digno. A investigação, seguiu, e apontou, que os quatro, a menor de idade, e os outros três maiores, cometeram, essa atrocidade, contra a jovem, em defesa, de apenas 18 anos. A defesa dos acusados, tentou qualificá-los, como incapazes mentais, mas não, são psicopatas. É importante verificar, que tais indivíduos, sofrem de um déficit emocional, uma falta de afetividade, e ausência de empatia. Esses sentimentos, são cruciais, para a formação, do chamado, julgamento moral. E utiliza da razão, e emoção, para poder decidir, entre o certo e o errado, na visão dele. Eliane vai reviver, toda aquela angústia. De lá pra cá, a vida dela, foi só tristeza. No dia, ela estava sentindo, sabe? Que ela, deitou na cama comigo. E aí, eu falei assim, a Ariane, mas você está pesada, ela, e a mãe, sai muito enxurrada. Mas, ela teve um tempinho, assim comigo, mas eu sabia que era o último dia dela. Me mataram, e mataram minha filha também, porque, o júri vai, eu vou viver aquilo tudo, vou sofrer tudo, mas, Deus vai me dar força, que eu vou conseguir, a vitória, assim, se Deus quiser. a vitória, A vitória, eu vou viver aquilo, eu vou fazer.